é isso aí pessoal domingo 15 de janeiro de 2017 estou aqui em santos na avenida afonso pena no cruzamento com a rua campos melo é mais um bike blog percorrendo aqui olha as obras do vnt da baixada santista não tem aqui os trilhos assentados falta urbanização ea rede aérea fiação elétrica também já está instalada ou seja logo logo vlt já vai poder chegar até a garagem porque acontece o vlt da baixada santista ele foi começou a ser construído em são vicente praticamente uma boa parte já entregue e só que faltou justamente a ligação em santos até a garagem não havia a ligação até a garagem né aqui tomar cuidado porque aqui é a ciclovia não foi terminada ainda a avenida conselheiro neves nota que os trilhos já estão aqui presentes a rede aérea a fiação também já está tomar muito cuidado aqui que tá ainda sendo construído cuidado com essas pedriscos aqui né e tá aqui ó a estação conselheiro neves do vnt que eu falei para vocês já em outros vídeos é uma estação diferente porque ela não tem o velho dos vnts não vão parar lado a lado e sim ali é uma parte aqui os que segue para o porto deste lado e os que segue para são vicente do outro lado mais adiante ali é uma estação diferente de todas as outras demais estações desta etapa do vlt da baixada santista vlt é veículo leve sobre trilhos em santos em são vicente a baixada santista eles são alimentados por cabos aéreos essa fiação que vocês vêem em cima no rio de janeiro por exemplo o vlt não é alimentado por cabos aéreos e sim por um sistema de alimentação no próprio é na parte ao lado dos trilhos então vocês não não veem esta fiação no vlt do rio de janeiro como curiosidade então é um sistema diferente e aqui as obras justamente as que demoraram mais foram as que envolveram a avenida francisco glicério o vlt em santos e são vicente em boa parte na maioria ele ocupa o antigo leito trajeto vai vamos assim da estrada de ferro sorocabana só que em santos na parte da glicério resolveu se não fazer o trajeto exatamente igual ou seja ele o vlt passa no centro da avenida sendo que o que os trens eles passavam na lateral da avenida o que é historicamente é primeiro surgiu o trem depois é que veio a avenida então construíram a avenida é lateralmente a linha férrea da dos projetos das primeiras do primeiro projeto da estrada de ferro aqui em santos no litoral e aqui temos duas das obras não temos uma continuidade do do trilho do velho do da ciclovia vamos assim né então eu tenho que agora aqui encontrar um caminhozinho para passar a vermelho passar aqui ó pronto e aqui a ciclovia foi reconstruída já existiu uma ciclovia aqui na glicério por causa das obras do velho foi reconstruída uma pista bem mais larga e temos aqui a estação washington luiz do vlt que ainda continua ainda não está pronta não está em operação e é isso aí a gente vai mostrando para vocês nesse nessa ciclovia ficou muito boa ciclovia bem larga mais tranquila para você quem quer correr outra passa quem quer ir tranquilo vai tranquilo domingo é a tradicional feira livre da glicério no trecho entre a anacosta e o canal 3 que é a avenida washington luiz anteriormente a feira era deste lado aqui na verdade é via avenida não havia os trilhos do vlt né então a segunda-feira era exatamente onde eu estou aqui é onde está os trilhos do vlt e temos a urbanização já do local aqui o gramado o que dá um toque bem legal na urbanização do vlt o vlt na verdade é uma espécie de bonde não é o chamado tram como eles falam na europa né o tram tram aí o sotaque é por sua conta e aí rapidamente aqui atingimos a avenida anacosta de bicicleta e temos os gradis aqui eu fiz agora pouco um outro vídeo aqui vocês podem conferir falando aqui sobre o vlt e agora eu vou partir para a praia mas eu vou deixar para um outro bike blog e justamente para a bateria da gopro não esquenta muito porque esses vídeos com alta definição e ao mesmo tempo com 60 frames por segundo ele a câmera fica extremamente quente né e é isso aí chegou a ciclovia e ali temos a antiga estação anacosta da antiga estrada de ferro sorocabana fepasa e atualmente a estação da cidadania valeu é isso aí pessoal um pouquinho de santos um bike blog eu vou parar ali embaixo do abrigo de bondes abrigo do antigo abrigo para os passageiros de bonde que os bondes circulavam aqui no centro da avenida anacosta com os passageiros pegava o bonde no meio do canteiro central então é isso aí um grande abraço e até a próxima valeu e aí